Você está endividado no cartão de crédito? No vídeo de hoje eu vou dar pra vocês 10 dicas pra você se livrar dessa fria. Quer saber um pouquinho mais como se livrar dessas malditas dívidas do cartão de crédito? Acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e acompanhe todos os vídeos aqui do canal Contabilidade TV pra poder ficar sempre atualizado aí. Bom pessoal, sem mais enrolação eu vou falar sobre o assunto principal do vídeo que é a tal da dívida no cartão de crédito. A facilidade de fazer uma compra com cartão de crédito é tentadora. Isso aí todo mundo sabe né, poder adquirir algo mesmo sem possuir imediatamente o dinheiro é sempre bastante interessante. O problema é que tal autonomia pode ter um alto custo e se tornar um grande vilão pra sua saúde financeira. Se o consumidor não conseguir quitar a fatura completa ele vai começar a pagar uma alta taxa sobre o montante devido. Tem os juros médicos do chamado rotativo do cartão. A linha de crédito utilizada pelas instituições financeiras nessa modalidade pode chegar até 333,9% aí né. Então é uma facada esses juros. Esses dados aí são segundo o Banco Central. Bom, o cartão é o pior fator entre 76% dos endividados. A taxa exorbitante faz com que qualquer dívida se torne rapidamente uma bola de neve complicando o orçamento doméstico. Para 76,4% das famílias endividadas no país, o cartão de crédito é o principal responsável pela dívida. Segundo pesquisa aí feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo, CNC. Então, pra você se livrar dessa maldita dívida, eu trouxe 10 dicas pra vocês. Vamos lá. A primeira delas é a seguinte. Pague sempre a fatura total. Com os juros tão altos, entrar no rotativo do cartão continua caro e perigoso. Dessa forma, pagar a fatura total é sempre a primeira dica para quem não quer se perder em dívidas. Os juros de mais de 300% ao ano vão incidir sobre o montante que não foi pago. Por isso, o consumidor deve ficar muito atento pra não gastar mais do que a sua capacidade de pagamento. Então, pague sempre a fatura total. Essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte. Não atrase o pagamento. Atrasar a parcela do cartão de crédito também não é uma boa solução. Caso o consumidor atrase por mais de 30 dias ou não pagar nem o mínimo da fatura, ele vai cair no chamado rotativo não regular, onde os juros chegam a incríveis 397,5% ao ano. Ou seja, uma roubadeira, né? Então, não atrase o pagamento pra não ter que pagar esses juros absurdos. A terceira dica que eu trouxe pra vocês nesse vídeo é Cuidado com compras em pequenos valores. De acordo com todos os especialistas em finanças, É muito comum não conseguir pagar a fatura total por não saber o quanto gastou no mês. É bom tomar cuidado em compras baratas e em grande quantidade que afetam a percepção de gastos e fazem com que o consumidor perca a capacidade de pagamento. A quarta dica é a seguinte. Tem que se planejar, pessoal. Planejar o quanto cada um pode gastar é essencial. Apesar de oferecer benefício, o cartão de crédito jamais pode ser utilizado como uma extensão do seu salário. É importante lembrar o seguinte. A fatura sempre vai chegar. Por isso, saber qual é o limite de gasto mensal é o ideal para que as dívidas fiquem sob o seu controle. A quinta dica pra vocês, pessoal, é a seguinte. Faça um empréstimo pessoal. Um empréstimo pessoal, em geral, tem juros e taxas menores do que o rotativo do cartão ou parcelamento de fatura. São inúmeras possibilidades. Como, por exemplo, crédito consignado, antecipação do 13º salário, antecipação do imposto de renda e por aí vai. Diversas operadoras financeiras oferecem essas possibilidades com juros bem menores. Assim, o consumidor pode resolver o problema com a operadora do cartão antes da dívida crescer demais. O cuidado, porém, deve estar no planejamento. Ao comprometer qualquer renda futura, o consumidor deve estar ciente que não receberá o valor total do futuro. Vou dar um exemplo aí pra vocês. Caso o consumidor, por exemplo, antecipe o 13º, ele deve levar em conta que não terá o salário adicional no final do ano. E o vídeo tá ficando bom demais, hein, pessoal? Não deixe de acompanhar o canal Contabilidade TV nas redes sociais, facebook.com.br contabilidade tv e no Instagram, arroba contabilidade tv business. E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial no Instagram e leotirraoficial no Facebook. Bom, pessoal, vamos já falando aqui então. A sexta dica é negocie. Com as novas regras, a operadora do cartão é obrigada a direcionar quem tem dívida no cartão para uma linha de crédito mais barata. Isso deve ser feito logo no primeiro mês da dívida. Por exemplo, o consumidor não é obrigado a aceitar a oferta logo de cara. Dessa forma, é necessário negociar a melhor linha de crédito, com juros e custos menores, para que o pagamento não comprometa a parte considerável da sua renda. A sétima dica, pessoal, é procure um lugar mais barato. Caso haja outra instituição financeira com taxas mais baixas, é possível fazer a portabilidade da dívida. É bem semelhante com aquela portabilidade do telefone, né? Ou seja, o consumidor pode transferir o montante devido para outro lugar. Você pode transferir a sua dívida de um banco para outro, de uma instituição para outra. Para isso, pessoal, contudo, é necessário fazer uma boa pesquisa e ver qual dos bancos tem um valor final para a sua dívida e também menor. A oitava dica é a seguinte, peça por parcelas fixas. Quem está enrolado com dívidas no cartão de crédito precisa de previsibilidade e planejamento para poder sair dessa posição que é incômoda, né? Por isso, o melhor para a organização das contas é pedir por parcelas fixas mensais para o pagamento do novo empréstimo. Dessa forma, o consumidor poderá saber exatamente quanto precisa separar por mês para poder quitar a sua dívida, para poder quitar o seu montante, sem correr o risco da parcela subir conforme o tempo passar. A nona dica, pessoal, é tenha no máximo dois cartões. Os bancos e operadoras vivem oferecendo novos cartões de crédito aos clientes com diversas condições especiais. Possuir inúmeros cartões, contudo, pode ser perigoso, pois também dificulta o controle de quanto se gasta. Por isso, concentre os gastos em no máximo dois cartões de crédito e fique atento a um dia em que vencem as faturas. Não deixe vencer para não ter que pagar juros exorbitantes. E a décima e última dica é repense seus hábitos de consumo. Se o consumidor vem atrasando o pagamento ou já parcelou a fatura, continua endividado, está na hora de repensar os hábitos de consumo. Planejar, economizar e não gastar mais do que ganha são os primeiros passos para poder adquirir uma consciência financeira. Tem também vários cursos, palestras e estudos sobre educação financeira que você pode fazer. Fora que tem muitos desses cursos totalmente grátis aqui no YouTube. Então, se você quer melhorar a sua educação financeira, inscreva-se no canal Contabilidade TV e procure por outros canais que também ensinam a gerenciar melhor o seu dinheiro. E seja feliz! Bom pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. No final desse vídeo eu vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Do lado direito eu vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, estou indo embora. Que Deus abençoe a sua vida, pois em Deus não somos ninguém. Até a próxima! E no canto inferior o link para você assistir o link para você assistir o link para você assistir o link para você assistir.